Prepare-se! Em 2023, você conhecerá as principais atualizações da ortopedia e traumatologia, com mais de 500 palestrantes brasileiros e estrangeiros. E a presença das maiores empresas da área da saúde do mundo. Brasília será o ponto de encontro do 55º Congresso Anual Spot. Atualização, conhecimento, inovação, discussão, debates, teoria e prática. Mais de 5 mil congressistas, mais de 2 mil profissionais do setor, mais de 100 estandes. CICB, Centro Internacional de Convenções do Brasil. O maior evento de ortopedia da América Latina. Participe do 55º Congresso Anual Spot. Participe do 56º Congresso Anual Spot.